São 11 horas e 9 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e esperamos que você tenha gostado da nossa atração musical, porque ao longo desse programa repetiremos aqui por várias vezes essa participação bacana do Nil Moreno. O Nil Moreno traz pra gente hoje a Lambada Cigana, tem gente que gosta e gosta demais, você que está nos assistindo no início do programa, deve ter visto que o pessoal gosta tanto que acontecem coisas assim meio que sobrenaturais no estúdio, Marcia Lasmar, aliás tem um enigma pra fazer pra você, eu queria que você me respondesse o que é um ponto amarelo no estúdio do Agora. É o Ricardinho, é um milita chamado Ricardinho. Tem na tela aí Cristiano? Coloca, repete aí, repeteco, enquanto o Nil Moreno toca a sua Lambada Cigana, Ricardinho, como que numa maratona em câmera lenta, atravessa o estúdio rapidamente para solucionar questões de áudio. Muito bom, Ricardinho você está em forma, volta de novo aí Cris. Agora bota na velocidade normal, bota na velocidade normal. Olha, olha só, mano. É brincadeira, hein? Amaral, só nessa corridinha, ele deixou meio quilo de cabelo aqui nesse caminho. Ah, porque a dona, porque ninguém está vendo, viu? A dona, você estava rindo agora nesse momento aqui. Vai, dona, tira logo esse monte de cabelo. Agora eu vou te falar que não é qualquer corrida. Essa corrida é uma corrida de obstáculos. Ô, Vandambi, mostra pra gente aí a quantidade de cabo por onde ele correu. Eu não sei como é que ele consegue, né? Eu acho que ele não correu, ele voou praticamente, porque o que tem de cabo aqui não é brincadeira nessa área onde ele correu. E ele não pisou em nenhum cabo, viu? Eu já tropecei três vezes aqui. Olha, Marcelo, Marcelo, Ricardinho, meu amigo, você está de parabéns. Agora passou o Ivan Nascimento correndo ali. O pessoal só corre por aqui. O que é um potinho preto? É brincadeira. Ainda nessa edição, você vai curtir muito mais da Lambada Cigana de Nil Moreno. Nessa participação ao vivo aqui bacana, espero que você do interior da capital estejam gostando e gostando muito. Por enquanto, o assunto é comunidade. São 11 horas e 12 minutos. Direto para o Novo Israel, na zona norte de Manaus, tem a participação da Priscila Gama, trazendo a denúncia da população. Olá, Priscila, bom dia pra você. Bom dia, Amaral, bom dia, Marcelo Asmar e a todos que acompanham o programa Agora, é isso mesmo. Nós estamos aqui na comunidade Jardim de São Luís e os moradores estão revoltados com esses problemas, a falta da infraestrutura. Eles resolveram fechar, interditar a rua principal do bairro. A gente observa aqui que aonde tem buraco no asfalto, eles colocaram bananeiras, porque há muito tempo essas ruas não são recapiadas. Amaral, agora eu vou conversar com o morador Michael, que foi quem denunciou o problema. Michael Lopes, que mora há 10 anos aqui no Colônia Terra Nova 2, na comunidade Jardim de São Luís. Michael, os problemas aqui, um dos maiores problemas é a falta de infraestrutura nas ruas, há muito tempo que elas não são recapiadas, é isso? Aproximadamente sete anos. O único asfalto que passou aqui durante sete anos está aqui, você está vendo, está esburacado. A gente tem que sair, senhor prefeito, aqui, eu estou sujo, é de estar aqui tapando buraco, plantando bananeira para chamar a sua atenção, senhor prefeito. E a gente compra cimento, compra a areia, o seixo para fazer a massa para tapar os buracos. Se você for ali na minha porta, não tem buraco, porque eu tampei, eu gastei, tirei do meu bolso, porque eu pago imposto, eu pago, está numa caixa de fóssego, eu pago imposto, mas o asfalto não vem para cá, senhor prefeito. E como é que fica em dias de chuva? Em dias de chuva fica sem trafegar ninguém aqui, as crianças vão para aula, segurança, a polícia não passa aqui as viaturas porque não querem passar por dentro do buraco. A gente tem que passar, porque a gente mora aqui, a única rua de acesso é essa aqui, senhor prefeito. Por isso nós pedimos encarecidamente que você venha olhar para nós aqui, para a comunidade. Agora, Amaral, ao todo, aqui nessa comunidade são cerca aí de 13 ruas que sofrem com os problemas de infraestrutura, principalmente a falta de asfaltamento, que é a rua Santo Afonso, São Miguel, São Gabriel, projetada 1 e 2 e outras aí que são várias, viu Amaral? Agora eu vou conversar com o seu Oziel Lucas, ele mora aqui há 17 anos, ele também reclama da falta de segurança pública. Seu Oziel, a sua família foi vítima aí de vários assaltos? Realmente, aqui não tem segurança, a segurança só passa aqui, o ronda no bairro passa aqui 15 para as 5 da manhã, depois de 15 para as 5 da manhã não tem mais nada, minha esposa foi assaltada, meu filho assaltado. Se você for conferir, em torno de 60% dos moradores daqui já foram assaltados em parada de ônibus, porque todo mundo aqui depende de ônibus, todo mundo depende de ônibus. Nós estamos precisando de segurança, senhor governador, segurança, vamos parar de estar fazendo propaganda em televisão com segurança, fale a verdade, bote polícia na rua, bote ronda no bairro para rodar, vamos parar de viatura, ficar parada em posto de gasolina, bote evitar, evitar, senhor governador, estar fazendo estrutura só para turista. Sr. Oziel, como que foi a última vez que os criminosos abordaram, a gente estava conversando aí que o seu filho foi vítima, né? Não faz muito tempo, como é que foi? Há dois meses atrás, meu filho foi vítima de roubo de telefone celular, meu filho menor de idade, 15 anos de idade, com 5 horas da tarde, camarada chegar, botar o revólver na cabeça do meu filho, assaltar meu filho, levar o celular do meu filho, o telefone do meu filho custou R$ 1.700, e ele levar o telefone do meu filho depois, pois, porque ele conhecia o... Por volta de que hora? Ele voltou a placa da moto, ele voltou para atirar, meu filho não atirou, porque meu filho correu para dentro de casa, entendeu? Por volta de que hora, seu Oziel? 5 horas da tarde, 5 horas da tarde. Ele estava em uma moto, os criminosos? Moto. E há 15 dias atrás, minha esposa foi assaltada na parada de ônibus, a 105, aqui a 80 metros da minha casa, com o camarada chegar no carro, assaltar, entrar, sair do carro com o teçado na mão, teçado na mão, assaltar todo mundo. 7 horas da manhã, não ter nada de segurança. Nosso bairro precisa de segurança, precisa de água, precisa de tudo. Obrigada, seu Oziel, pelas informações, Amaral e Márcia. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outras informações, porque a comunidade aqui também reclama da falta de postos de saúde, unidades básicas, e também o problema da água canalizada, que é também uma outra preocupação, que segundo eles, eles pagam por algo que não é consumido. Priscila, eu estou observando aí que os moradores, realmente, como você acabou de mostrar nas imagens do Sidomi Matos, moradores colocaram bananeiras onde tem buraco, não é isso? Qual que é o nome dessa rua aí, especificamente, onde você está? Amaral, é isso mesmo. Aqui a gente observa 1, 2, 3, 4, e ao longo da rua, a gente observa que onde tem buracos, eles colocaram isso mesmo, pé de bananeira, para chamar a atenção das autoridades, porque esse problema de infraestrutura já acontece há 7 anos. E aí, eles, há muito tempo, eles não têm respostas, e aí eles decidiram reivindicar dessa forma. O nosso repórter cinematográfico, Sidomi Matos, está mostrando aqui, ao longo da rua, os buracos, aonde tem buracos, eles colocaram aqui, olha, aqui tem um pé de mamão, de... Pé de balbeira! Exatamente. Olha só, essas são as imagens do Sidomi Matos, e a rua, eu perguntei o nome da rua, porque agora pode se chamar da Rua das Bananeiras. A Rua das Bananeiras, no Colônia Terra Nova, ali pertinho do Novo Israel, né? Uma avenida principal, completamente esburacada, e a maneira que a população teve para protestar, não é isso, Priscila? A maneira de protesto foi exatamente essa, colocar uma bananeira ou uma embalbeira em cada um dos buracos, que não são poucos. Aliás, isso aqui é o que transparece para a gente a falta de respeito que tem no momento em que o poder público não consegue atender as demandas da população. Eu observei também, Priscila, que não tem meio fio, não tem calçada, está tudo tomado pelo mato, em uma das avenidas principais aí do Terra Nova, não é isso? Está mostrando aqui? É isso mesmo, Amaral, justamente por isso, antes dessa reivindicação aqui na comunidade, eles se reuniram também, foram no Distrito de Obra, aqui da área, e o prazo que eles deram é que o serviço de infraestrutura, recapiamento das ruas e reparos, seriam feitos na segunda semana de maio, mas até agora eles não foram correspondidos, viu, Amaral? Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com a Priscila Gama, direto da zona norte da capital, um absurdo as primeiras imagens. É a comunidade que está na rua, a comunidade está na rua protestando, a comunidade não só na zona norte de Manaus, tem gente na rua, no Cacau Pereira, distrito de Iranduba, muito prejudicado, e a situação é essa, o retrato é esse, retrato de abandono, retrato de protesto de quem já não se conforma mais em ter desculpas em cima de desculpas do Distrito de Obras. Enquanto isso, está aí, avenida principal, Rua das Bananeiras, Rua das Bananeiras, enquanto não forem lá, tapar os buracos vai ser esse o nome dessa rua. É um absurdo, é uma vergonha, essas bananeiras aí vão crescer, pelo visto vão crescer, porque o pessoal não faz nada, Márcio. Amaral, a gente vai colocar Rua Santa Bananeira, né, a rua agora, o nome dela é Santo Afonso, mas segundo o Amaral, e eu concordo com ele, concordo também com os moradores, o nome da rua agora é Santa Bananeira ou Rua das Bananeiras, porque é um absurdo que os moradores precisem fazer protestos dessa natureza, é um protesto pacífico, é um protesto de indignação, e a gente viu ali o morador mencionando uma série de impostos que ele paga e ele mesmo ter que ir com as próprias mãos, com o próprio esforço, fazendo cota do seu dinheiro, do bolso ali, que era para comprar comida, para melhorar a vida, fazendo o serviço que é para o poder público fazer. Essa é a Rua das Bananeiras, que a Priscila Gama daqui a pouquinho vai voltar para trazer mais informações para a gente, Amaral. Muito bem, tem manifestação na Zona Norte, tem manifestação também no Cacau Pireira, eu falava que a comunidade está nas ruas e lá em Iranduba, no maior distrito de Iranduba, Márcia Lasmar, não é diferente. O abandono fez com que as pessoas se expusessem a uma situação constrangedora de ter que ir às ruas do distrito, tomar a atitude de protesto para que alguma coisa seja feita. Você observa aí a quantidade de pessoas, a maior parte mães e pais de famílias, crianças que estão ali, reivindicando um direito básico, que é a assistência em um momento de crise, em um momento de enchente, Márcia Lasmar. E aí essa manifestação, a gente vai trazer mais informações para você que acompanha o programa da comunidade, mas esse aí é mais um reflexo da indignação. Manaus está vivendo, Manaus, o estado do Amazonas, juntamente com Iranduba e o distrito de Careiro, estão vivendo um momento complicado, que é o momento das cheias. Nós já trouxemos manifestação essa semana aqui, lá em Silves, aqui na capital, lá na rua de Silves, onde os moradores do Igarapé do 40 também reivindicaram e agora mais uma manifestação, dessa vez no distrito de Careiro, distrito de Cacalpireira, lá em Iranduba e eles estão indignados, revoltados por causa do descaso. Não tem coisa pior para um morador, para um cidadão que paga os seus impostos do que se vê só, se vê diante dessa dificuldade toda que é a cheia no nosso estado, se vê só, se vê sem o apoio do poder público, sem o apoio da Prefeitura de Careiro. A gente está trazendo aí para você de Cacalpireira, né, Amaral? E a gente vai trazer ainda hoje aqui no programa da comunidade, como é que está a situação no Cacal, como é que está a situação em Iranduba, a ponte foi fechada, uma confusão danada e a gente vai trazer para você ainda no programa de hoje. Amaral. Muito bem, são 11 horas e 22 minutos, são as primeiras informações direto do distrito de Cacalpireira, moradores basicamente da Cidade Nova, do Mutirãozinho, moradores principalmente daquela área do Nova Veneza que está completamente alagada e que não tem uma passarela sequer para as pessoas caminharem. É uma situação de abandono que leva essas famílias à indignação, leva essas famílias à rua e eu não me conformo de ver aqui a polícia militar, porque não era a polícia militar que era para estar aí, não. Quem era para estar aí, para dar uma satisfação para a população do Cacalpireira, era a Prefeitura e as equipes da Defesa Civil. Porque o que essas pessoas estão querendo é um direito básico, é uma assistência básica, uma assistência básica em um momento de crise, em um momento de enchente que essas pessoas já estão cansadas de conviver simplesmente com o abandono. São 11 horas e 23 minutos, daqui a pouco mais detalhes sobre isso, você do Cacalpireira, maior distrito de Iranduba, liga, participa ao vivo com a gente pelo telefone, pode ligar, daqui a pouco a gente fala ao vivo com a população direto do Cacalpireira. 11 e 23, vem aí Marcia Lasmar, dica para você na tela do Agora, Marcinha. Olha só você que está aí em casa pensando naquele almoço recheado, pois é, quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Falinha Lipomax e agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto, viu? Você compra a linha Lipomax a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, vai contigo. Muito bem, são 11 horas e 24 minutos. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você lembra que ontem nós iniciamos aqui aquela promoção do Rei da Selva, para você enviar uma foto fazendo aquela pose de lutador bacana? Pois ainda nessa edição a gente vai mostrar o restante das fotos que estão chegando. Se você estiver em casa, eu vou dizer uma coisa. Está valendo ingresso. E aí o seu Cristiano Loureiro, coloca aí a minha, né? Mas essa aqui não está valendo não, Cristiano, que eu não sou tão forte assim não, rapaz. Sou meio magro. É um barro. Sou meio diferente desse negócio aí. Bota aquela de verdade. Eu estou participando? Eu vou ganhar ingresso? Então está valendo. A minha está valendo, né? Bota da comunidade. Você que está aí nos assistindo, pegue aquele telefone, celular, faça uma selfie bacana para que a gente tenha condições de me presentear com o ingresso. Você que é fã do MMA para a quinta edição do Rei da Selva na quadra da Aparecida. Olha, é um evento sensacional. Por enquanto, vou lhe dar um conselho. Vou lhe dar um conselho. Você que gosta de dançar nessa quinta-feira, você que é dona de casa e está preparando o almoço, mas que estava sem uma distração, estava sem um motivo para fazer aquele almoço ainda mais gostoso. É claro, não pode deixar o arroz queimar. Mostra aqui, Rude Vandani. Nossa atração de hoje, Nil Moreno e Lambada Cigana. A gente vai para o intervalo e volta já, já. A gente vai para o intervalo e volta já, já. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Música Música Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado Aves te demora en flor, seduciendo a los pichos Vuela cerca del sol, aunque sienten lo que es dolor Música 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 Mariposa presionera, nos lo lleve el viento Mariposa no regreso, arriba Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, entrega suerte en tu vida Ay, 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 dolor, tu lecho recto de un río Ay, 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 amor, tu te me vas a volar Música Música Amarte como te ama es complicado Música 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 Música